Eu terminei de ler este livro aqui, chamado Frank Stein, um livro que ninguém conhece, né? Quem me acompanha lá no Instagram, tá vendo que tá rolando a leitura coletiva de clássicos do horror. Então, esse aqui é o segundo, a segunda leitura nossa. Já passamos pela volta do parafuso, terminamos Frank Stein, e agora a gente tá seguindo com o bebê de Rosemary. E aí, terminando essa leitura, eu pensei... Tem outros livros que eu li que me lembraram bastante essa leitura. Na verdade, essa leitura me lembrou muito esses livros. E eu fiquei pensando, por que não fazer um vídeo sobre esses livros aqui, que talvez você goste? Porque, assim, eu comecei lendo achando que eu ia ler um horror, um clássico do horror, né? Tipo, não que não seja, mas eu achei que eu ia ler algo mais macabro, mais pesado, e não foi bem assim. O que não foi um problema, de jeito nenhum, muito pelo contrário, porque eu gostei muito dessa leitura. Só que foi um livro que me deixou um pouco baqueado, me deixou um pouco comovido, sabe? Com o coração mole com o que eu li, porque as coisas aconteceram de uma forma que eu não esperava. Por que eu tô dizendo isso? Porque acabei pensando em muitas coisas, em coisas que a gente acaba aplicando na nossa vida, ou até pra gente mesmo, ou coisas que a gente já fez, ou já presenciou muito. Frank Stein é muito disso. O livro, ele fala muito sobre as aparências, ele fala muito sobre exclusão social, ele fala muito sobre julgamentos, coisas assim. E aí eu lembrei de outros livros que também trazem essa temática, e essas outras leituras também me fizeram muito pensar sobre questões como essa, sobre, às vezes, como a gente pode ser rejeitado pela nossa aparência, ou por ser quem a gente é, ou por a gente presenciar isso, talvez na escola, no trabalho. Pra ser bem breve, Frank Stein é aquela famosa história mesmo, né? Daquele monstro, aquela criatura que é feita em laboratório por um cientista, por um médico, né? Que junta vários pedaços de outros seres humanos e forma um ser humano. Você vai acompanhando a história desse monstro, que por sinal, gente, eu achei que Frank Stein era o nome do monstro, mas não, Frank Stein é o nome do cientista, do médico. Você vai acompanhando a história dessa criatura, desse ser, né? Que nem nome tem, que nem memória tem da infância, que não tem absolutamente ninguém mesmo. Só que, no início, você fica pensando, ah, é um monstro, ah, é uma criatura, ah, meu Deus, medo de um ser perto de mim, um ser desse perto de mim. Porém, as coisas vão acontecendo e ele vai relatando o que ele pensa sobre os seres humanos comuns, que não foram feitos de pedaços de outros seres humanos, sabe? E aí ele vai mostrando, ele vai falando um pouco sobre como ele evoluiu, ele foi abandonado por esse cientista, pelo Frank Stein, porque era uma coisa horrenda, um demônio, uma coisa extremamente assustadora, uma aberração que o próprio cientista nomeou e aí largou ele pra, sei lá, enfim. E aí ele teve que sobreviver numa aldeia, no meio do mato, perdido, sozinho. Então, foi observando ali aquela aldeiazinha, aquela vizinhança pequena de poucos camponeses, que ele aprendeu a falar, que ele aprendeu algumas coisas. E ele começa a ter vários questionamentos e tudo o que ele sabe é que as pessoas chegam perto dele, ou gritam, ou fogem, chamam ele de monstro, de coisa horrenda. Com essa leitura, você fica comovido com o que ele fala, você fica comovido com a tristeza que ele sente de estar sozinho. Esse livro foi escrito pela Mary Shelley, uma autora de 18 anos, lá em 1800 e alguma coisa. A leitura de Frankenstein me deixou pensar muito sobre essas questões, né? Sobre julgamento de aparência, sobre solidão, sobre a gente também. E aí eu trouxe outros livros que também têm essa vibe, que também têm essa pegada. E esse tipo de reflexão. São livros bons pra gente, talvez, indicar pras pessoas. E um deles que eu venho indicar pra você aí é o Flores para Algenon, também, que é um livro bem delicado, bem profundo. Conta a história de um rapaz que ele tem um atraso mental, sabe? Ele não é como as outras pessoas, assim, ele não aprende muito fácil. Ele sabe disso e ele se sente muito mal por isso, porque ele já sofreu muito na escola. Sofre no trabalho, ele trabalha numa padaria. E aí, no trabalho, as pessoas zoam muito dele, caçam muito dele, faz o bullying. Aquela coisa, sabe? Até que ele decide se submeter a um experimento no cérebro dele, em que ele tomaria uma injeção, algo parecido. E tornaria ele uma pessoa inteligentíssima. E realmente as coisas vão acontecendo. Com o tempo, ele vai narrando um pouco. Então, eu acho muito interessante que no início do livro, você vai vendo que é tudo escrito muito mal, porque é como se fosse escrito por ele. Porque é um diário, né, das experiências. E como é tudo mal escrito, ao longo da leitura, você vai vendo que a escrita vai melhorando. Os pensamentos vão melhorando, assim, vão evoluindo. As reflexões, sabe? Vão ficando mais complexas. E aí, ele começa a notar a maldade das pessoas quando falavam dele. Porque antes, ele chegava a notar isso, mas ele não levava pra maldade. Ele simplesmente achava, ah, as pessoas gostam de mim, elas me zoam assim, mas elas gostam de mim. É porque eu sou assim mesmo. Enfim, o cérebro dele vai mudando, mudando, mudando. E ele vai ficando cada vez mais inteligente. E a mente dele vai ficando cada vez mais complexa. Mais complexa. Até o ponto dele não conseguir nem estar no trabalho dele. Porque já é uma coisa além. E isso acaba atrapalhando também a vida dele. A vida, as relações dele com as pessoas, emprego. E isso faz a gente refletir muito também nesse mesmo aspecto que eu falei, sabe? E é um livro que a gente discute muito sobre relações sociais. Sobre existência. Enfim, e aí a gente fica um pouco com o coração partido, assim, apertado. A gente vê o Charlie passar por tantas coisas complicadas e difíceis. E a gente nota que isso não era pra ser normal, mas é muito comum acontecer isso em vários lugares. Principalmente nas escolas. Por isso que eu acho que Flores pra Áudio não seria um livro ótimo pra ser lido em escola, sabe? Outro livro que até falei há pouco tempo atrás. Tem até resenha dele aqui no canal, se você quiser ver. Que é A Metamorfose. É um outro exemplo de literatura que faz a gente refletir um pouco sobre os julgamentos em relação a aparências. Esse aqui é mais sobre a nossa existência, até onde a gente serve pras pessoas, até onde a gente tem utilidade na sociedade, sabe? E A Metamorfose é um livro bem pequenininho, mas que vale super a pena ler independente da idade. Aqui ele conta a história de um rapaz que ele acorda no corpo de um inseto. Ele acorda, assim, no quarto dele, um baita de um inseto gigante que mal consegue se movimentar porque ele tá num corpo de um inseto. E é um cara que sustenta a família, que trabalha muito. E aí depois que descobrem aquilo e acham, olham pra ele e falam que ele é uma baita de uma aberração, ele acaba não servindo pra muita coisa, né? Então ele perde o emprego dele. A família dele também não quer ficar perto, meio que fica com nojo. A família começa a tocar o barco sozinho e ele fica muito solitário, muito sozinho, observando tudo acontecer. Igual com o Frank Stein, isso me lembrou muito que ele observava as coisas acontecerem com as pessoas, a vida das pessoas acontecerem normalmente e ele querer fazer parte daquilo, mas não poder por causa da aparência, por ser quem é. É um livro muito triste, a metamorfose, nem imaginava que fosse um livro triste, bem triste. O final, então, assim, você fica batendo a cabeça na parede, sabe? Pensando muito no que você leu. E por último, eu venho com uma leitura que eu fiz em 2022, que eu posterguei. Eu julgava muito que eu achava que ia ser uma leitura meio chata e não foi. Porque A Espera de um Milagre, gente, do Stephen King é um livro que, tipo assim, foi um divisor de águas pra mim em relação ao Stephen King. Foi um livro que todo mundo me indicava, eu nunca lia, nunca vi o filme também, mas foi um dos livros que mais me tocou, que mexeu muito com mim. E essa história aqui, talvez você já saiba, mas é a história do John Coffey, que é um cara que foi julgado pela morte de duas crianças. A vizinhança inteira julga ele e denuncia, enfim, ele vai preso porque acham que é ele. Ele é um cara negro, brutamonte, assim, bem grandão mesmo, fortão. E ele é uma pessoa extremamente dócil, extremamente boa, tem um coração, assim, que é muito difícil encontrar em seres humanos. Mas ainda assim, ele é julgado pela sociedade por causa da aparência dele, por ele ser quem ele é. E aí ele vai preso mesmo, ele fica preso na cela e ele fica no corredor da morte, né? E aí várias coisas acontecem ali dentro daquela cela e ele mostra e prova cada vez mais, tanto pro carcereiro, quanto pros outros presidiários que estão ali também no corredor da morte, que ele é super inocente, porque ele é uma pessoa com um coração muito bom, muito puro, muito transparente. E infelizmente a sociedade massacrou ele, destruiu ele, acabou com ele por causa da simples aparência. Então assim, esses livros eu trouxe pra você pra refletir mais mesmo sobre isso. Se você tem interesse de ler livros que falam sobre isso, é uma boa pedida, são esses quatro aqui. Inclusive vou deixar até o link deles da Amazon aqui na descrição do vídeo. Então se você quiser comprar qualquer um desses livros, compre com o meu link e vai me ajudar muito. E é isso gente, acho que faz bem também a gente ler alguns livros que deixa a gente refletir. Pode até deixar a gente mal pelo que tá lendo, ter o coração mais apertado, ficar um pouco angustiado. Mas é bom pra gente também pensar um pouco, né, tentar enxergar as coisas com outros olhos. Mas quantas pessoas não continuam fazendo isso sem a mínima noção ou simplesmente sabe disso e pouco se importa, né? Então são quatro livros ótimos pra ter uma discussão bem legal. Compartilha com outras pessoas esse vídeo ou esses livros aqui. Se você já leu algum desses, comenta aqui embaixo, eu quero saber muito o que você pensou de cada um deles. Ou de qual livro você leu pra gente conversar mais nos comentários, beleza? Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, hein? E tem alguns links aqui também pra te ajudar, tem podcast. Agora o podcast tá em todas as plataformas. Então se você não ouve o Spotify, tem outras plataformas pra você ouvir também. E tem grupo no Telegram, lá a gente tá lendo os clássicos do horror. Então se você quiser fazer parte, você vai ser super bem-vindo. Também tem o link do meu Instagram, TikTok, essas coisas assim. Se você quiser seguir, eu vou agradecer muito. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!